Bate aqui na estampa, poeira sem tampa Fone de ouvido no ponto do buzo que tem capoeira De bano quilombas, antena de sampa Emanam nos ares, um das milhares Seguem infinitas rajadas, ecoam por todos os lugares Muros são telas, de imagens belas Latas vazias jogam brilho por todas as vielas Versos são flores dos trabalhadores Que despertam do sono profundo com os sábios valores Que jamais se perdem na curva do tempo A consciência no íntimo é o único e verdadeiro templo Lentíssima é a evolução Atento aos detalhes que a maioria passou batido com o templo Sinceramente sem tempo pra apagação Ostentação se vacilou, ramelou, vira paçoca As frases aos poucos lhe dão sentido real E se organizam feito índios, a regueira maloca A, 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 B, D, O, E, U, NÃO, PRECISERRA A, 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 B, E, U, NÃO, PRECISIRO Amplificado os sentidos, criação sem limite Digo o que é melhor, confiar na verdade ou em palpite Gratidão, amor e respeito, através do som Autenticidade, dignidade, com foco no que é sábio e o que é bom Autirroupagens, carnais, saberes espirituais Diante das leis que regem o infinito, somos todos iguais Pureza no coração, não sigo em vão Evoluir é de dentro pra fora, pra quem busca evolução Sem xalala, sem fingimento Necessário, entender a verdade, produzir o bem Esse é o momento da mudança e se livrar da ilusão, traiçoeira Ninguém segue na terra, turismo, isso não é brincadeira Sozinho ninguém se basta, arrogância nunca fez bem Vaidade não valoriza nada de bom em ninguém Tá no contato inútil, nada mais prospera Sintoniza o bem, o bem ao infinito reverbera 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 Sintoniza o bem, o bem ao infinito reverbera